Meu nome é Fernando Reis, Salva Vidas, do projeto Mundo Novo, do núcleo do Nunes. Nós estamos trabalhando durante a pandemia, ações de primeiros socorros, em caso de acidente, queimaduras, em casa ou na rua, quando você esteja andando e encontra alguma situação dessas, como agir. Hoje nós vamos trabalhar um caso de choque elétrico, que acontece algumas vezes, muitas das vezes na verdade, a pessoa quando sofre um choque elétrico, quem vê essa situação, vai lá e pega na pessoa para tentar ajudar. Jamais, isso deve ser feito, se a pessoa tocar em quem está levando o choque, esse choque é transferido para ela também. Então a primeira coisa que deve ser feito é desligar a fonte de energia. Se é um fio, pega um pedaço de pau, alguma coisa, tenta desligar essa energia, romper esse fio, alguma chave elétrica, se for alguma casa, alguma construção, desligar essa chave, para somente depois você tocar na pessoa. Senão vão ser duas pessoas que vão estar sofrendo choque nessa situação. Sendo feito isso, verificar se a pessoa tem pulso, se está com batimento cardíaco. Se não estiver, aí é feito o procedimento cardiorrespiratório, respiração boca a boca, e isso a gente vai passar no mês seguinte, como que é feito. Feito isso, imediatamente, já ligue para o SAMU, como sempre, ou leve a pessoa até o atendimento médico especializado no hospital, ou algum pronto-socorro. Então, voltando, em caso de choque elétrico, jamais, a regra mais importante, jamais toque na pessoa. Primeira coisa é desligar a fonte de energia, tá bom? É isso, mês que vem a gente volta com novos vídeos sobre pepino-socorros. Abraço, até lá!